Oi, tudo bem? Vou te dizer A Juve chegou, Italiano ganhou, é difícil perder Eu tenho que tirar, tirei o Neymar Vou ganhar de você e se não quiser cê vai ter que lutar Eu vim acabar com essa sua boa temporada E dá outro gol pra essa turma, o fome de bala Vai ter gol do Iguaim, vai por mim gordinho joga bem Sempre a ganhar não perde de ninguém, com paredão tozem O campeão sou eu e não tem pra ninguém, vai ser meu vice sim Vai por mim muralha igual não tem Só pra lembrar copa ganhei também Por fonte parabéns, Italiano é meu E o europeu também, vai ser meu vice sim Eu vim pra jogar com essa minha turma da pesada E no jogo é melhor usar colete e a prova de bala Vai ganhar a Champions sim, vai por mim igual a Juve não tem Se reclamar o Mundial também, e o robôzão nadém O Barça tremeu, o Monaco também Vai ter gol do Iguaim, vai por mim gordinho joga bem Sempre a ganhar não perde de ninguém, com paredão tozem O campeão sou eu e não tem pra ninguém, vai ser meu vice sim Vai ser meu vice sim Vai por mim muralha igual não tem Só pra lembrar copa ganhei também Por fonte parabéns, Italiano é meu E o europeu também, vai ganhar a Champions sim Vai por mim igual a Juve não tem Se reclamar o Mundial também, e o robôzão nadém O Barça tremeu, o Monaco também Vai ser meu vice sim